Raíssa Machado, Raíssa, está indo para o quinto ano de Viradouro, e como é que está o coração hoje para desfilar? Foi um ano difícil para todas as escolas, esse ano sentiu a responsabilidade? Sempre uma responsabilidade, né? Estar à frente da bateria da Viradouro com uma comunidade, que é maravilhosa, né? Uma escola que tem chão, mas nós estamos confiantes, nós vamos fazer um trabalho há bastante tempo, e eu acredito, nós entramos nessa época aí acreditando, e vai dar tudo certo. E eu já ouvi falar que a Cris não chegou na Viradouro, né? Nossa, fantasia, querida. Explique fantasia. Eu sou a capitã do ar, eu dito o destino da minha escola, que é o nosso sonho de estar no grupo especial, então eu estou lá, na frente da bateria, e ando para o grupo especial, se Deus quiser. Maravilhoso! Vou deixar você aí agora, bom desfile, arrase, boa sorte! Eu sou a capitã do ar, eu sou a capitã do ar, eu sou a capitã do ar. Obrigado.